Música Estudantes de cursos de licenciatura vinculados ao programa Universidade para Todos, o ProUni, poderão se candidatar a bolsas de iniciação para exercer o magistério. Serão oferecidas 10 mil bolsas de 400 reais por mês, este ano, só para beneficiários do programa. As bolsas terão duração de dois anos, prorrogáveis por igual período. É preciso que os estudantes tenham concluído pelo menos um período letivo e tenham bom desempenho acadêmico. Essa será a primeira vez que alunos de cursos de licenciatura poderão se candidatar a bolsas desde a criação do programa em 2005. Mais de 73 mil pessoas fazem esse tipo de curso pelo ProUni. De Brasília, João Pedro Neto. Abertura 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 Abertura